Oi gente, galera do Ozempic, bom dia! Então, vim aqui fazer um vídeo de novo hoje pra falar uma coisa. Eu acho que ninguém tá interessando em saber mais sobre o Ozempic, né? Eu fiz muitos vídeos, né? Desde que eu tava com bastante sobrepeso, né? Com 70 quilos e 1,57 e pouquinho de altura, né? 1,57 de altura, né? Você sabia que 1,57 de altura é o mesmo tamanho da Lady Gaga? Então, se não sabe, sabe agora, né? Então, eu tenho ainda continuado feito alguns vídeos, né? Tentando passar mais informação, assim, dos efeitos colaterais, de como que eu tô fazendo, se tá dando certo, se não tá dando certo, de como que tá indo. E eu tô vendo que está sendo menos visto os vídeos agora. Então, eu tô pensando em espaçar mais os meus updates, né? Fazer uns vídeos diferentes. E espero que vocês gostem, que vocês continuem me seguindo, né? Vejam os outros vídeos anteriores, que vai começar agora, porque no Brasil foi liberado agora. Mas, todo mundo já sabia, todo mundo já usava, muita gente acha que tá caro. Com certeza tá, é muito caro o produto, né? A injeção é caríssima. Eu sei que você fazendo o seu cadastro no laboratório, você consegue um desconto. E também tem gente que compra no cartão de crédito, aí faz aquele montão de dívida. Porque eu acho que com uma caneta só, você não consegue perder o tanto que você precisa. Eu acho que pelo menos duas canetas. Pelo menos duas canetas. Então, isso aí você já pode fazer uma programação de dois mil reais. E aqui, no caso, quatrocentas libras. Pra ter duas canetas de Osempique. E às vezes é um investimento muito caro, né? E se você pensar que a academia, sei lá, custa duzentos e cinquenta reais, você fala assim, ah, não, vou pagar dois mil de academia, quinhentos reais. E a minha injeção vai ser dois mil. Nossa, o sol tá bravo aqui na minha cara. Mas tá menos dois pontos cinco graus agora. Mas eu vou te falar, eu sempre falei, não, não vou gastar não, porque é muito caro, só fecho a boca. Nunca funcionou. Passei... A última vez que eu pesava os cinquenta e cinco foi no dia do meu casamento. É, dois mil e quinze. Então, tipo, passei sete anos tentando perder. E não consegui. Se não fosse Osempique, eu não teria perdido tanto de peso que eu perdi. E tá na faixa dos cinquenta e seis, por aí. Dos cinquenta e sete. Já cheguei às cinquenta e três em setembro. Cheguei às cinquenta e três, mas aí viajei pro Brasil. Quem viu meus vídeos aí ver, né, foi o casamento do meu filho. Viajei pro Brasil. E aí engordei. Aí cheguei aqui e emagreci de novo. Aí parei de novo e comecei a voltar a beber vinho. E o vinho que eu gosto de beber aqui é o vinho do Porto. Que é o vinho português do Porto. E ele é bem doce e cheio de caloria. Então, isso aí atrapalhou demais a minha dieta. Porque eu acho que não é só a comida, a bebida influencia demais. Porque você não fica, tipo, a minha barriga tá inchada. Não que eu bebo todo dia. Mas eu pus na minha cabeça. O tanto, o pouco que é, parece que já dá uma diferença no seu meio, sabe? Então, eu prometi pra mim mesma aqui, viu? Não. Se for beber alguma coisa, é melhor uma bebida menos calórica. Não, esse vinho não vou beber mais. Chega. Nem, é porque é aperitivo, né? Só assim, ah, só um vinho, um copinho. Esse copinho, ele atrapalha demais a sua evolução. Porque, bom, vocês podem ver, né? Elvis Presley, o cara era o maior gato. O seu bebê virou uma pessoa enorme, uma pessoa deformada, né? A minha cara toda feia. Então, não é o que eu quero pra mim. E, acho que, quando o Osambique bate, você não consegue beber e não consegue comer. Então, é muito bom. Eu perdi muito o que eu fiquei três meses sem beber. Absolutamente nada de álcool. Zero. Zero, zero, zero. Então, isso que eu acho que deu um up no emagrecimento. Então, é isso que eu vou fazer. E, como eu tô, sei lá, eu não pesei de novo, por isso que eu falei 56, 57. Porque eu quero chegar no 53, que é a minha, é a minha missão aí, vamos ver, que é chegar no 53. Eu quero chegar com essa caneta. Então, vou ter que dar uma ajudada boa. Mas, pra você que tá começando agora, pense em duas canetas, tá? Põe na cabeça aí, uma não vai dar certo totalmente. Porque eu já fiz três semanas agora e ainda não perdi, assim, o significado, significante, né? Eu vi que teve gente que perdeu muitos quilos, tipo, 20, 30, 27, 51 dias. Anyway, 51, nossa, o cara para no meio da rua pra pegar alguém. Anyway, 51 dias é dois meses, né? Uma caneta, se durar, esse tanto, não sei, isso vai durar não. É, então, no fim de semana, a gente vai dar uma saída, vou fazer uns vídeos, eu tô gostando de fazer vídeo no carro, eu comprei um negócio pra segurar o celular e tô aqui testando, né? Vocês viram os vídeos passeando de carro aqui na cidade de onde eu moro? Se não viu, dá uma olhada aí. Porque, o negócio que eu comprei pra segurar o celular, ele... Eu tô testando o celular, né? Que é meu celular novo, o Google Pixel 7 Pro, é o Google Pixel 7 Pro, e eu quero ver, assim, se treme muito, se não treme, então, tô fazendo uns testes aí, parece que tá dando tudo certo, e... Vou fazer mais quando eu estiver passando por algum lugar interessante. Não, agora que eu tô passando pelo mesmo lugar, só fui na escola do menino e tô voltando pra casa. E resolvi falar um pouquinho aí, eu sei que muita gente não tá vendo, né? O Google já tá sabendo mais do que sabendo de Osempique, e... mais do que tem gente falando de Osempique por aí. Então... Vou falar um pouco mais da vida da Inglaterra, né? E eu quero que vocês façam perguntas aí pra mim, né? É... Dar um like, falar pros amigos, e vou tentar falar mais da vida da Inglaterra aqui, e... e de tudo que acontece por aqui, se vale a pena, não vale a pena. É... esse negócio azul pendurado aí em cima é o cheirinho do carro. Ah, não, gente, tem um bicho morto na estrada, que triste. Ah... era uma raposa. Cuidado. Tem muita raposa por aqui. É... Essa raposa aqui até na cidade é um espaço. À noite vai descer o lixo, saco. É... Gente, foi só esse vídeo mesmo, só pra dar uma desabafada aí, que... É... Eu gosto de jornalismo, eu gosto de falar, eu gosto de mostrar coisa, eu gosto de... Eu gosto de muita coisa aí, mas eu sei que não faz ninguém ver, né? É um pouco desanimador, porque... Eu não sei como é que faz pra conseguir chegar a mais ou menos de pessoas. Eu tenho meu Instagram privado, quem quiser me seguir lá, Tati Bank, é... T-A-T-T-I-B-A-N-K, né? Tati Bank. T-A-T-T-I-B-A-N-K. É... Eu também sou mãe de um jogador de Valorante, né? Eu vou fazer uma propagandinha dele aqui, o nome dele é... É B-L-D. Eu sou a mãe do B-L-D. Não sei se vocês já conhecem, se vocês estão... Vocês seguem aí Valorante, que é um jogo de computador, né? E esportes. Então, meu filho joga pra uma organização chamada Odic. 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 E... Ontem eles tiveram o jogo. Graças a Deus ganharam. Tô muito feliz hoje. E... Se quiser seguir também B-L-D, Victor B-L-D. Então, tá. Tô aqui na torcida por ele, vou fazer uns vídeos dele também e vou subir o vídeo dele hoje pra comemorar o nosso sonho da B-L-D. Beijo, fica com Deus, gente. Tchau. É um dia maravilhoso e que todas as energias positivas de todo o verso caia em cima de vocês e vocês consigam atingir os seus objetivos. Porque é isso que importa. Atingir os objetivos e ser feliz. E é isso que eu quero pra mim, e é isso que eu quero pra você, e é isso que eu quero pra todo mundo, pra minha família. Então, vamos nessa. Tchau. Tchau. Obrigado.